Pessoal, eu vou ensinar pra vocês como fazer a alteração de um mod sem utilizar programa. Você pode alterar o que você quiser sem a utilização de nenhum programa. No meu computador eu não consegui fazer a instalação do GDC Engine, então eu tive problemas e eu queria mudar isso e não tinha como. Então eu comecei a mexer, 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 até que eu encontrei a forma. Então eu vou explicar bem rapidinho como que faz pra alterar um mod. No caso eu vou explicar agora como alterar da colhedeira. Bom, você vai procurar, primeiro abre o Explorer, depois Documents, My Games, Farm Simulator, Mods. Aqui é a pasta onde você coloca os mods, certo? Você baixa o mod e coloca nessa pasta. Bom, aqui eu renomeei todos eles pra ficar mais fácil de eu saber o que é cada um deles. Bom, no caso eu vou mostrar da colhedeira, aqui estão as colhedeiras que eu tenho, a John Deere, a Katia, a New Holland, New Holland. Bom, vou alterar então uma New Holland. Pode ser qualquer uma, qualquer mod dá pra alterar. Bom, abriu, você vai procurar os arquivos XML. Lembrando que nesse caso aqui só apareceu XML, mas muitas vezes aparece um monte de outros arquivos. E geralmente eles ficam embaixo. Você vai até embaixo e procura lá o XML. Vai ter esse mod Description, que é a descrição do mod e esse aqui de cada um deles. No caso, ó, você vai procurar a New Holland CR10. Esse é o modelo da colhedeira, é o que eu quero alterar. Desses outros dois aqui é aquela parte frontal que faz a colheita. No caso aqui é a descrição do mod. A descrição é interessante alterar pra você saber o que que tem lá de... na hora de comprar o veículo, né? Então na descrição você vai procurar o preço, né? O preço você pode alterar. O preço original da guerra era 450 mil. Eu alterei e aqui coloquei 60 mil. Vou pôr aqui agora 80 mil. 80 mil, tá o preço. E isso aqui é a capacidade que vai aparecer lá. Vou colocar aqui, eu alterei pra 250 mil e coloco aqui 200 mil. Lembrando que isso aqui não vai mudar em nada na colhedeira. Isso aqui é só a descrição, porque na hora que eu for comprar, aparece lá aqueles preços, né? E esse aqui de baixo é daquelas partes frontais. Vintim, isso aqui eu não vou alterar. Tá? Isso aqui é só a descrição. Lembrando que você altera se você quiser, pra aparecer as informações depois. Agora veja bem. Eu vou alterar aqui na colhedeira e vou explicar certinho. Você abre o bloco de notas, certo? E aqui você vai ter que encontrar a capacidade, que é o que eu quero alterar, né? Então o que eu faço? Pra não ter que procurar, observem que é gigante o arquivo. Então, pra não ter que ficar procurando aqui, eu clico com o CTRL F. Digita as três primeiras letras, né? Três primeiras letras. E clica em procurar. O primeiro que encontrou aqui é a capacidade de combustível. Não coloque muito senão, ela fica pesada. Esse ali é o original, não vou mexer. Tá? Próxima. Ó, aqui já é a capacidade. Ela não encontrou mais. É esse aqui que tem de capacidade. Então, aqui é a capacidade dela, que é a real de quanto que ela vai carregar. Ela tinha quarenta mil original. Eu alterei. Não, ela tinha vinte mil original. Eu alterei porque eu não tenho muito tempo de ficar toda hora indo lá colher com um caminhãozinho. Mas, na verdade, seria o certo. Porque o jogo, ele busca a realidade. Se você ficar alterando, sempre foge da realidade. Mas, eu não tenho tempo pra ficar toda hora. Tem que fazer outras coisas. Então, eu deixo a colheideira fazendo a colheita. Enquanto eu... E quando eu volto, já colheu tudo. Então, eu coloco aqui, por exemplo, duzentos mil. E essa de baixo aqui, overlaunch, é a capacidade que ela tem na hora de descarregar no caminhão. A velocidade geralmente vem mil. Eu coloco aqui vinte mil. É pra ir mais rápido na hora de descarregar. Eu descarreguei rapidinho com vinte mil. E é isso aí. Eu alterei a capacidade total dela. Vai pegar duzentos mil. Lembrando que não coloque muito. Máximo, máxima duzentos mil já é um tanto bom. Dá pra colher bastante. E quando ela começa a ficar muito cheia, passa de duzentos mil, ela começa a perder a estabilidade. Às vezes, já não consegue mais ter a... Não consegue mais ficar retinha. Começa a fazer curvas. E estraga toda a sua plantação. Então, não coloque muito que também atrapalha. Porque, como o jogo busca realidade. Quanto mais ela vai ficando pesada, quanto mais cheia, ela vai ficando lenta. Então, se você for muito, ela não vai sair do lugar. Além de ficar lenta, perde a estabilidade. Então, não coloque muito. É isso aí, pessoal. Abraço. Ah, para. Para. Outra coisa. Esqueci de falar. Tem que salvar isso aqui. Na hora de salvar, clica fechar. Põe salvar. E agora, o mais importante. Substituir o arquivo. Está falando que o arquivo no ROND foi modificado. E se você deseja atualizar o arquivo, coloca sim. Ele vai substituir, então, o arquivo que estava original pelo que você editou. E é isso que vai fazer a alteração. Não se esqueçam disso. É isso aí. E aí E aí E aí E aí